Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow, ou Feed and Grow Fish, eu nunca lembro o nome desse jogo E aqui a gente chegou na atualização 0.8.7, onde tem vários peixes novos aqui, e a gente vai testar um deles, beleza? Eu sei que vocês estavam com saudade desse jogo aqui, eu também, mas eu não queria trazer uma coisa repetitiva, então eu estava esperando ter uma atualização do jogo pra trazer mais coisas pra vocês aqui Então, vamos começar jogando aqui no modo Deathmatch, eu não quero mais jogar no modo Survival, acho que é muito lento e tudo mais Mas, a gente pode jogar agora no modo Great Map, no modo Deathmatch Então a gente pode começar aqui a tentar comer o Moçassauro de novo, quem sabe, vamos ver com que tipo de peixe que a gente pode jogar aqui E pessoal, antes de eu começar aqui o vídeo, já deixa o seu like aqui que ajuda bastante, quando você deixa o likezinho aí, ó, muito bom isso aí Vai ajudando bastante o canal a crescer, tá bom? Então, vamos lá, vamos selecionar um peixe aqui Que peixe a gente tem aí? Eu vou ter que jogar com vários aqui pra ganhar moedinhas Mas eu queria jogar com esses peixes novos aqui que temos no Deathmatch Temos um Ghost Shark, um tubarão fantasma, temos a Beluga Temos, que mais? Uma Narval, olha que da hora, velho Temos a Orca, que eu já tinha visto E temos a Baleia Tubarão Baleia, velho Olha o tamanho da boca desse bicho aqui, eu tô com muita vontade de jogar com esse bicho aqui E eu acho que é isso que a gente vai fazer Beleza? Deixa eu jogar aqui com os outros pra gente conseguir mais moedas Então beleza, eu tava aqui, já tô com 1244 Vê como é mágica a edição do negócio aqui Eu tava jogando com o Bibus Esqueleto aqui E agora a gente vai poder jogar com a Baleia Tubarão Vamos dar o Tubarão Baleia, né? Tubarão Baleia Beleza, vamos começar com ele aqui, bora Que será que ele é? Qual o tamanho desse bicho aí? Porque eu vi que ele pode devorar, ele tem o mesmo esquema do Golias Onde ele tem um, ele devora peixes Que é 50% maiores do que se ele fosse um peixe comum, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui Olha o... Eita, bugando, bugando O que tá acontecendo? Uou, vários peixes nasceram comigo aqui Vários irmões aqui, irmãos Não sei falar, mas dá pra eu diminuir um pouquinho, dá pra eu virar a câmera Nossa, que louco Nossa, olha o tamanho da boca desse peixe, cara Que da hora, velho Nossa, que louco, mano Olha isso aqui, será que eu consigo crescer a ponto de engolir o Moçassauro inteiro? Vamos começar engolindo algumas coisas aqui Ó, esse peixe não é tão lento não, hein? Dá pra engolir esse peixe, esse tubarão Nossa, ele já engole Um tubarão fantasma aqui Um Ghost Shark Meu Deus, cara Nossa, ficou de noite, de repente? Ah, é porque o fundo do mar é mais azul Tá, vamos comer as coisas aqui de baixo agora Vamos comer essa lula Caraca, ele come tudo, velho, olha isso Olha isso aqui Nossa, já deu level up Mano, vai ser muito rápido a gente crescer assim Olha isso, enorme, dá pra ficar Come, come tudo, come tudo Isso, vai, vai Vai engolindo tudo que pode Aqui, tô me sentindo jogando O... 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 O jogo que eu esqueci o nome Tasty Blue Lembrei, lembrei do Tasty Blue Vamos engolir todos eles aqui, ó Tem uns bichinhos aqui Olha aí, mano Dá pra engolir tudo Nossa, não paro de engolir os bichos de uma vez só Tô engolindo dois, três de uma vez só Olha aí, será que eu consigo engolir? Ah, não, esse aqui é um outro igual a mim, ô burrão Vamos procurar outra coisa maior aqui Quero engolir um tubarão Uma orca, alguma coisa assim Será que consigo engolir uma orca? Vamos sair daqui Vamos dar um rolê por aqui pra esse mapa Olha aí, temos aqui Eu vou tentar engolir um Ic O Icarus, não sei o que Nossa, ele já engole Meu Deus, o bicho é enorme Vamos engolir mais um, vem Vem Isso, mano Eu sou o rei dos mares Com essa boca gigante aqui eu engulo qualquer coisa Sabe que eu nunca vi um tubarão baleia, cara? Nossa, o almoço ali, velho Nossa, ainda não dá pra engolir ele, né? Não, eu tô menor que ele É melhor a gente procurar mais coisa pra comer Que eu quero uma tentativa só Vamos lá Eu nunca vi um tubarão baleia, cara De verdade, ao vivo assim, né? Eu já visitei muitos aquários Devo ter visto, mas acabei nunca prestando atenção nele Como esse cardumes aqui, ó De corintianos, ó Pegamos todos eles aqui Os peixinhos preto e branco aqui Vem Pô, eles dão bastante XP, hein? Tô quase level 6 já, cara Olha isso, é muito rápido Nossa, eles nascem aqui? É isso mesmo? Parece que eles nascem aqui É só ir comendo eles ali? Achei o spawn deles aqui Eles ficam nascendo todos aqui, ó Isso Nasce de novo aí pra eu continuar comendo Tô level 7 já Valeu Obrigado aí por me alimentar Vamos dar um rolê aqui Que eu quero comer peixes maiores agora Tubarão martelo aqui embaixo, ó Já Já engolimos Ó o outro ali, ó Nossa, mano O meu tamanho perto deles é É sério É... Não é natural Não parece que esse peixe aqui existe, cara Olha isso, mano E ele é bonito, hein? Com essas bolinhas brancas nas costas É muito bonito Vamos ver se eu consigo comer um tubarão branco ali embaixo, ó Acho que esse aqui é o tubarão tigre, na verdade Vem cá Vem Vem Ih, não posso ainda Ixi, pera Eu posso ou não posso? Não Eu não devia ter mordido Eu não devia ter mordido Ele vai querer me morder Não Não, seu filho Tava aí Dá licença Dá licença Nossa, eu peguei ele Mas não dou muito dano não, hein Acho que esse peixe Esse tubarão não tem Não tem muito Será que eu consigo esperar um pouquinho aqui? Nossa, eu ensangüentei ele inteiro Eu tirei toda a pele do tubarão Caraca Que... Ai, que dó, velho Mas será que eu consigo comer? Não 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 consigo Não consigo Vamos dar um rolê Comer peixes aqui Nossa senhora Tô comendo ali Eu comer peixes menores aqui Vamos procurar Nossa, tá rolando uma treta gigantesca aqui, cara De vários, dois tubarões brancos ali Eu não consigo nem comer o tubarão tigre ainda Então eu não vou por ali Vamos pra cá Come aqui Muito bem Vamos comer os menorzinhos mesmo, cara Vamos dar um rolê pra cá Podia comer mais daquele ícora Os sauros lá What the fuck? Sumiu o peixe? Voltou Ok, estamos de volta Vamos comer o tubarão martelo aqui Vem cá Isso Level up Level 8 já Vamos subindo aqui Quanto mais a gente vai comendo aqui os negócios A gente vai crescendo cada vez mais rápido, velho Só comer os peixes maiores agora Ixi, eu tô meio lesado aqui Vamos pra cima E a parte boa é que eu não preciso respirar Eu não preciso ir até o topo ali Pra ficar respirando Que nem eu tinha que fazer com o ícarus lá Eu tô falando o ícarus É porque eu não lembro o nome dele, velho Mas vocês sabem aí do que eu tô falando, né Come os corintianos aqui Parece que eles dão mais XP Do que qualquer outra coisa, velho Ó Mil XP direto, assim Come vários Já dá 250 cada um Já estamos level 10 aqui Por causa deles Vamos lá, pessoal Já tô level 30 aqui Eu ainda não consigo comer o moça saura Eu acho Eu não quero chegar muito perto dele Esses aqui a gente já conseguia comer antes Agora eu quero ver Se eu consigo comer o tubarão branco Que tá por aqui, ó Ele fica ali embaixo Em algum lugar Eu tenho que achar onde é que ele fica Não tô acostumado direito com esse mapa Não dá pra enxergar direito Porque eu cresci muito Eu tava tamanho muito grande, assim Tava tampando toda a tela Eu tive que afastar o máximo, assim Pra pelo menos poder enxergar Onde é que eu tô indo Então vamos lá Vamos tentar comer o tubarão branco aqui Ok, no meio do caminho Eu vou achar um peixe espada aqui Facinho Não dá nem graça, coitado Ali, ó Tem um tubarão branco ali Vamos tentar pegar ele Será que eu pego inteiro? Eu tô bem maior que ele, hein Vamos ver? Vamos ver? Pega ou não pega? Não consigo chegar perto Vai, acelera, meu filho Pega o tubarão branco Pega ele! Não come! Não acredito Ele não consegue comer ainda Ele é 30, velho Vamos sair daqui Antes que ele me morda Eu não quero brigar Porque eu tenho Eu não tenho dentes, cara Então não fica difícil A gente comer as coisas Eu tenho que engolir mesmo Não tem jeito A parte boa é que Ninguém vem me atacar, cara É muito raro algum peixe Tentar me atacar E quando ele tenta Ele já morre instantaneamente Então não tem muito Muito perigo aqui pra mim A gente só Vai ter que crescer bastante Pra poder Eu quero comer o moçassauro, velho Eu quero engolir ele de uma vez aqui Será que a gente precisa Do level uns 150? Será? 150? 200? Não sei Mas eu vou crescendo aqui Rapidinho a gente vai fazendo isso aqui Na verdade tá um pouquinho devagar agora Porque eu não acho peixes Grandes Eu preciso comer os tubarões brancos, velho Cadê? Preciso crescer mais aqui Vamos chegar ao level 50 Ver se a gente consegue Ó, vamos tentar pegar esses peixes aqui, ó Tem um tubarão branco ali Eu sei Mas vamos pegar esses aqui, ó Tem aquele tubarão que eu Olha, o tubarão que eu machuquei, cara Agora eu consigo engolir Agora eu consigo engolir o tubarão tigre Chega aí, tigre Vem aqui, dá um abraço em mim, pô Tá com o medinho? Isso Mil XP Cada tubarão tigre é milão de XP Vamos pegar vários desse aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tem vários aqui Nossa, muitos Onde eles nascem, será? Dá pra pegar onde eles nascem aqui E a gente tentar ficar comendo eles ali? Vamos ver Pegar os corintianos aqui Já estamos no level 35 Vamos lá Cadê o tubarão tigre? Cadê você? Ali, ó Ali é o tubarão branco Cadê? Eu quero o tubarão tigre Ó o Borogue aqui Eu não lembro o nome desse peixe aqui Já comemos também Bicho, nem deu graça Bora lá Level 45 Vamos ver agora se eu consigo pegar Vem cá, tubarão branco Vem Engoliu um tubarão branco E ele tá nascendo aqui, hein Eu vi ele nascendo por aqui Dá pra comer mais um? Aê, deu Aê, boa Ele tá nascendo aqui, velho É só ficar comendo o tubarão branco Dá pra gente crescer infinitamente aqui Vai Isso, pega Vamos crescer Level 150 agora Ah, não tá mais nascendo aqui Pra onde você foi, tubarão branco? Eu queria tanto você aqui por perto Onde é que você foi, velho? Vamos lá, pessoal Level 82 Eu descobri que não tem um respawn fixo, tá? Ele aparece em alguns respawns diferentes Então não é o mesmo respawn o tempo todo Mas a gente tá comendo tudo aqui agora Level 82 Eu tô praticamente andando E apertando o botão direito do mouse E tudo que chega perto eu engulo Eu só ainda não fui no Moçassauro Que eu tô tentando chegar a level 150 Pra ver se a gente consegue engolir ele Com level 150 ou não Vamos ver Vamos continuar comendo aqui, velho Já faz um tempo que eu tô fazendo isso aqui Tá ficando mais devagar Porque agora eu tô lento Eu tô gigante Então eu não tô conseguindo Ir pra muito lugar Muito rápido aqui Eu não tô nem vendo o Moçassauro Pra onde ele poderia estar aqui Ele tá pra lá? Eu nem sei Ele fica por aqui, né? Ele tá perto daqui Eu só não sei aonde Por exemplo, ó Esses dois tubarões tigres que estão aqui, ó Eu como, ele aparece aqui Mas daqui a pouco ele muda, ó Ele não tá mais aparecendo Então ele aparece ali, ó Daquele lado de volta Aqui, ó Tem outros aqui É desse lado Aí não tá mais aparecendo É do outro lado A gente vai fazer isso aqui até Level 150 Vamos ver, ó Volta pra cá Estão os três aqui, tá vendo, ó Tem dois lugares Não são mais do que isso Vai, come mais aqui Pronto, já foi Estão aparecendo ali, ó Pronto, aparece aqui os três Eu como Até eles não aparecerem mais Então eles estão aqui Desse outro lado E assim por diante Vamos lá 120 Apesar de parecer rápido Não tá tão rápido não, gente Demora isso aqui 121 E eu tenho que ficar virando Não é que nem o outro Que eu podia segurar o botão E ficar comendo sem parar Por exemplo, aqui Tem que virar Come aqui E assim por diante Caraca, começou a tremer tudo aqui Eu acho que eu tô muito grande Vamos lá 148 Daqui a pouco eu já consigo 150 Tá tremendo todo o meu negócio aqui O meu tubarão Meu tubarão-baleia Não para de tremer, cara Vai, come tudo aqui agora 149 150 Pronto Vamos lá Deixa eu sair daqui Que tá tremendo tudo Eu não sei como é que eu faço Pra corrigir isso aqui Nossa, mano do céu Vamos lá Vamos procurar o moço agora Eu não tô enxergando nada, gente Ó o moço-assauro ali Olha o moço-assauro Será que a gente consegue engolir ele? Será que eu consigo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi WTF Subiu Ah, voltou Caraca, o que aconteceu, mano? Eu não consigo engolir 150 Eu ainda não consigo engolir Eu não acredito Não dá pra engolir mesmo? Não é possível Eu tenho que crescer mais Ele tá gigante, cara Tá maior que o moço-assauro Dá pra engolir ele inteiro Como assim não dá? Nossa, eu nem preciso virar Na hora que eu viro já Eu tô 173 aqui Na hora que eu viro Eu já engulo Não tem muito o que fazer Olha isso Mas tá tremendo tudo Tá tremelicando inteiro aqui O tubarão Tá loucão, velho Vai, vai Come tudo Come tudo Isso Vamos lá Vamos até o level 200 Será? Level 200 vai dar pra engolir, né? Senão... Eu tenho certeza que é impossível Engolir ele direto Não é possível Sei lá Eu não vou brigar com ele Então eu preciso crescer mais Porque minha mordida é muito fraca, cara Vamos lá 198 Tá quase lá, gente Tá quase lá Eu tô com medo do jogo quebrar, cara Porque tá muito grande esse bicho aqui, velho Olha o tamanho dele, cara Tá gigante Olha o tamanho da boca dele Nossa senhora Vamos comer desse lado aqui Aê Falta um pouquinho só E... Foi Vamos agora procurar de novo, moça Cadê você, moça? Quero te pegar, rapaz Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga... Nossa, eu denunciei a minha idade agora Num nível hard Vocês não têm ideia Cadê você, moça saura? Eu quero te pegar, rapaz Ali Achei você Vem aqui Será que agora vai? Eu tô confiante agora, hein? Levo 200 Vamos lá Acelera Vai pra cima Vai pra cima Não consigo acelerar Sumiu What the fuck Tá dando uns bugs loucos aqui, mano Vai, acelera, velho Não consigo Eu tô mais lento que ele Vai Vai Rápido, pega Pega Eu não consigo acelerar Não acelera Vamos pegar ele aqui, ó Então, de lado Vai Aaaaaa Engoliu Apareceu aqui do lado de novo Aê, mano Muito bom Engoli dois já Onde é que tá o outro? Vamos Cadê você? Vem aqui Seu covarde Mano, cadê? Sumiu? Vamos procurar mais um Aqui, do lado, ó Engole esse aqui Boa Apareceu onde? Apareceu aqui atrás agora Vish Não para de engolir Não para de engolir, mozassauro Tem desse lado e tem desse lado Tá que nem ali, ó Dois respawns também, ó Não tem um único respawn aqui Engole aqui Se não tá aqui, tá desse lado Aê, boa Não paramos de engolir Caraca, mano Que animal, velho Tô engolindo o mozassauro inteiro Vai Cadê você? Cadê você? Vem aqui Hum, gostoso Ai, mas tá tremendo tudo aqui, gente Tá absurdo o negócio Olha o tamanho da boca desse bicho, velho Nossa senhora Que animal É, mas é isso aí, pessoal Eu queria aqui mostrar pra vocês Esse, esse feito de engolir um mozassauro completo Dessa vez foi possível E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou do vídeo Senta o dedo no botão do like Que me ajuda demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Me segue no Twitter É, clica no link do Discord aqui na descrição É, me segue no canal Coloca pra seguir no canal Aí me inscrever no canal E liga O sininho Se não esquece O YouTube não avisa E etc Tá bom? E como sempre Nós nos vemos num próximo vídeo Tchau Tchau